Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. O nosso tema de hoje é tem uma surpresa vindo em sua direção e eu vou te falar tudinho. Tem uma surpresa chegando nos seus caminhos, chegando na sua vida. Então fique atento, preste atenção na tiragem de hoje para que você possa ter essa mensagem bem recebida para você, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Opção número 1 é o diamante vermelho, né? O nosso cristal vermelho. Opção número 2 é o nosso cristal roxo. Opção número 3 é o nosso cristal verde e a opção número 4 é o nosso cristal amarelo. Faça aí, gente, a sua escolha. Escolhe com sabedoria, entra na sintonia dessa tiragem, tá? Preste atenção no que vai ser falado para a sua vida. É uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h até as 18h, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo mais um dia. Pessoal, durante o vídeo eu vou falar 3 palavras, tá? Quem juntar as 3 palavras-chave e me mandar pelo WhatsApp vai ganhar 5 respostas, tá bom? Mas tem que deixar o comentário no vídeo também e ser inscrito no canal. Tem uma surpresa para, chegando na sua vida, eu vou te falar, vou revelar essa surpresa que está chegando na sua vida. Canal Enigma do Oriente. A energia da mesa hoje é para o Paiogun. Quem gosta, quem ama, quem respeita o Paiogun, coloca nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. E peça tudo o que é seu por direito. Peça tudo o que você quiser que o Paiogun te ajuda a conseguir, tá pessoal? Vamos ver agora tudinho, tudinho que vem para a sua vida. Que surpresa é essa aí, o que está chegando na minha vida? Vamos descobrir, pessoal? Mentaliza aí. Deixa eu só acender aqui uma outra luz aqui para ver se melhora, porque negócio de mudança é um problema, né pessoal? Quando a gente muda até a gente acertar as coisas, é um problema, mas eu acredito que já vai melhorar bastante, ó. Tem uma surpresa chegando na sua vida. Vamos ver o que que é? Que surpresa é essa? Deixa eu ver se melhora, pessoal. Ah, gostei mais, hein? Ficou melhor, hein? Tem uma surpresa chegando e vamos ver que surpresa é essa que está chegando na sua vida. Vamos para a opção número 1, a pedrinha da cor vermelha, para você que escolheu a pedrinha da cor vermelha. O nosso diamante, o nosso cristal vermelhinho. Sempre tentando melhorar para vocês, né, que são as pessoas mais importantes aqui do canal. Vocês que estão sempre ligadinhos com a gente. Vamos ver que surpresa é essa. Vocês estão compartilhando o vídeo, gente? Compartilha o vídeo, porque à medida que você compartilha o vídeo, você ajuda o canal a crescer. E o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá? Agora que está tudo melhor aqui, já me mudei, vou começar a fazer as lives. Por isso que eu preciso que vocês compartilhem para ter mais gente ligada em nosso canal. Bom, vou fazer que nem a minha amiga lá do Nobuntarô. Prudendo? É... Bom, vamos lá, gente. Para você escolher a opção vermelha, o nosso cristal vermelho, tem uma surpresa vindo na sua direção. Igor, que surpresa é essa que está vindo na minha direção? Pessoal, posso garantir para você que vem um recomeço aí, tá? Um recomeço que você achava até impossível de acontecer, está nos seus caminhos, tá? Para você colher agora o que tanto você queria com essa pessoa. E olha que quando eu falo é batata. Acontece, gente. Muita gente aí que me acompanha há bastante tempo sabe disso. Ou seja, vai ter um recomeço na sua vida aqui, e é um recomeço com uma pessoa que saiu da sua vida e falou que não iria voltar mais, tá? Sendo o quê? Não adianta. O destino que manda, né? E esse ser humano aqui, vejo sim que essa pessoa vai regressar para os seus caminhos. Vai ser o momento onde você vai dar início aos seus planos para poder colher tudo aquilo que você sempre quis. Agora, se você quer esse ser humano, evita brigar com essa pessoa, tá, pessoal? A pessoa vai voltar, você vai ter essa oportunidade sim que você tanto queria. Só evita brigar com essa pessoa para que você possa colher sim o que você quer. Aos pouquinhos você vai moldando essa pessoa no seu ritmo, entendeu? Mas enquanto isso, não briga, não bate de frente. Deixa a pessoa voltar para que você possa, aos poucos, ter o que você quer da forma que você deseja. É isso que está sendo dito para você aqui. O que eu posso também garantir para vocês aqui é o seguinte. Essa pessoa volta para os seus caminhos e você vai ter sim aquela alegria de depois de tanto tempo essa separação realmente se acabar. Por quê? Essa pessoa aqui, ela vai vir para a sua vida, ela vai voltar para a sua vida depois de se separar de alguém. Porque muitos de vocês estão no triângulo amoroso ou sabem que essa pessoa tinha alguém por isso que estava longe de ti. Mas o que está sendo falado aqui é que agora esse ser humano vem para próximo de você, vem arrependido ou arrependida de ter te deixado, né? Isso que é o mais legal. E você vai começar a colher os frutos agora que você sempre quis. Ou seja, essa pessoa aqui, ela regressa para o seu caminho e isso é um fato, tá? Você vai ter isso nos próximos dias aí. É uma surpresa rápida que está chegando aí para você, tá bom? Então, posso garantir para você também que esse ser humano volta com a vinha entre as pernas, tá? Está sofrendo, não está bem. E essa pessoa aqui vai chegar para você falando com uma poção de dificuldades, de problemas, falando que refletiu, que pensou melhor, aquelas coisinhas todas. Mas com total arrependimento. Daqui o que mais importa para a gente é esse arrependimento. É o arrependimento que você tanto queria que essa pessoa sentisse. E agora eu posso garantir para você que essa pessoa, ela vai demonstrar um arrependimento. E vai te falar que não está nada bem. E isso vai fazer com que você se encha de alegria, tá bom? Aqui pede para você usar a sabedoria. Se você quer essa pessoa, ótimo. Aproveita. Caso você não queira também, você segue a sua vida, que tem uma pessoa que vai se declarar para você. Pode ser esse ser humano ou uma outra pessoa que seja. Mas o importante é que os seus planos vão dar certo, tá? Tem uma outra pessoa aqui que realmente te admira muito, gosta muito de você. E está tomando coragem para poder se declarar para você de uma certa forma. Ou seja, sua vida amorosa vai andar de qualquer maneira aí, tá? Agora, pode andar com alguém do passado ou pode andar com uma pessoa nova aí que está te admirando, que está aí te desejando, para algumas pessoas até secretamente, né, gente? Mas, enfim, o mais importante agora é que sua vida vai entrar numa movimentação favorável na área amorosa, aonde aquelas coisas estavam sobrecarregadas, parecia que nada acontecia, parecia que não tinha possibilidade nenhuma, isso vai ficar para trás. E o momento agora é de você decidir o caminho correto que você vai seguir. Porque qualquer um dos dois caminhos que você seguir vai ser o caminho correto, porque é o caminho que você quer. E quando você quer, não importa mais nada. É o recado do canal Enigma do Oriente para você. Os obstáculos estão saindo do seu caminho de uma vez por todas, e agora chegou o momento de você colher. Você vai ficar em dúvida entre duas pessoas, né? Não se arrependa da decisão que você tomar, tá? Se você quer a pessoa do passado, você esqueça todos os males entendidos, todas as dificuldades, e reescreva a sua história, entendeu? Enterra tudo o passado de uma vez por todas, para poder viver o novo com essa pessoa. Ou se você quer essa pessoa nova, enterra a pessoa do passado. Simples objetivo, papo, entendeu? Você só tem que tomar a sua decisão para que a espiritualidade possa agir na sua vida e te dê um relacionamento com segurança e estabilidade afetiva da maneira que você merece, tá bom? Essa pessoa nova que está entrando no seu caminho é uma pessoa boa, é uma pessoa que vale muito a pena também. Por isso que a espiritualidade fala que você vai estar em boas mãos caso decida pelo novo. Mas se mesmo assim você ainda quiser o velhinho, o amor antigo, o amor da pessoa antiga, né? Não é o amor do velho não, tá, gente? Se você quiser o amor velho, você pode optar por ele que não tem problema nenhum. O que importa é ser feliz, só se vive uma vez. Corra atrás do que você quer. Eita tiragem gostosa, hein? Essa foi a opção número 1. Cristalzinho vermelho aqui do canal Enigma do Oriente. Quem está gostando? Bom, pessoal, opção número 1. Deixe nos comentários aí o que você achou dessa tiragem. Combinou com você? Caso não tenha combinado, assista a qualquer outra tiragem porque uma tiragem sempre, sempre contribui para a outra. Porque são várias energias, tá? São muitas pessoas aí aflitas ou com uma intensa ansiedade, tá bom? Bom, lembrando a vocês também que temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntinhas, tá? É por um valor simbólico. A resposta é dada no mesmo dia. Por isso que vale a pena também você tirar... Participar dessa promoção porque é uma resposta dada com a sua energia, né? E não nada melhor do que a nossa própria energia, tá bom? Bom, a primeira palavra premiada hoje vai ser copas, tá, gente? Quem juntar as três palavras que eu falar nesse vídeo deixar o comentário nesse vídeo e me mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo as três palavras, vai ganhar cinco perguntas, hein? E tem que gravar o vídeo também pra mim. Ó, Igor, eu ganhei! Aí, pimba! Eu vou falar quem ganhou, você vai gravar o vídeo, eu vou postar o seu vídeo aonde você vai falar... E não, esquece, vou postar vídeo não porque não dá certo, não. O pessoal tem muita vergonha de aparecer, né? Eu vou usar só o seu áudio. Ó, eu sou fulano de tal, eu ganhei na promoção do Enigma do Oriente. Por que é que ganha mesmo? Aqui não tem enrolação, não, tá? Então, quem juntar as três palavras vai ganhar cinco respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, primeira palavra é copas. Escreveu nos comentários, mandou, mandou as três palavras pra mim no WhatsApp, vai ganhar. A primeira pessoa que fizer foi escrita no canal. Opção dois é o diamante da cor roxa, eu adoro a cor roxa, é a cor da espiritualidade. Vamos ver... Qual surpresa vem na sua direção? Tem uma surpresa vindo na sua direção. E eu vou te falar agora. Mentaliza aí... Qual é a surpresa que está vindo na sua direção? Somos do canal Enigma do Oriente. Você não errou, não. O canal tá... A todo vapor. Eu sou Igor Silva. Qual é a surpresa que tá vindo na sua direção? Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva em nosso canal. Vamos ver aqui qual é a surpresa que está vindo pros seus caminhos. Compartilha esse vídeo, Cambada de Exu. Segue a gente no Instagram. Deixe o seu nome na corrente de oração pro nosso querido Pai Ogum. Para que o Pai Ogum abençoe a sua vida, abençoe os seus caminhos. Deixa eu beber minha água aqui. Pra você que escolheu aqui a pedrinha da cor roxa, tá? Que surpresa está vindo em sua direção rápida, gente? Bom, posso falar o seguinte. E vou falar pra você agora, nesse exato momento. E sei que você vai gostar, porque você tá esperando por isso. Está chegando pra você uma notícia, uma mensagem de um começo criativo. O que é isso, gente? Muitas pessoas que escolheram essa opção estão querendo iniciar alguma coisa, algum projeto, tá? Umas podem estar querendo iniciar um relacionamento, outras no trabalho. Ou iniciar um estudo, iniciar. Adapte a sua situação. Você vai ter um começo criativo. Ou seja, você vai conseguir, sim, iniciar o projeto que você quer, tá? E isso vai renovar muito a sua vida, entendeu? Na área do amor, tem uma pessoa mais jovem que você, querendo ter algum tipo de relacionamento com você. E aqui fala que pode ser, sim, um relacionamento promissor. Você vai receber uma notícia fresquinha, que vai te deixar muito feliz. Essa notícia vai te trazer uma estabilidade, tá, gente? Vai te trazer uma segurança afetiva muito grande. É uma situação que fugia do seu controle. E essa notícia vai realmente te mostrar que você está por cima dessa situação. E vejo você conseguindo, sim, uma relação sólida, uma relação duradoura, uma relação muito boa daqui pra frente, tá? Na sua vida amorosa. Você sofreu muito na área do amor. Você passou por muitas dificuldades. Você passou por muitas atribuições. Sofreu muito, tá? Com brigas, com solidão. Você ficou um pouco, assim, desacreditado ou desacreditado na área amorosa. Por isso que a espiritualidade está trazendo uma pessoa que te valorize de uma forma verdadeira. Muitos de vocês já até conhecem essa pessoa e outras vão conhecer. É uma pessoa que tem estabilidade financeira legal. É uma pessoa que corre atrás. É uma pessoa predestinada a ter uma vida financeira equilibrada. É uma pessoa que quer uma família e vai, sim, te proporcionar essa família, tá? Você vai ter uma concretização com essa pessoa. Uma estabilidade máxima quando vocês estiverem juntos. É a chance de você ter um novo amor na sua vida. Só que é uma pessoa que chega querendo um relacionamento sério. Seja amor, casamento, noivado, morar junto. Essa pessoa vem para dar um ponto final em todos os ciclos ruins na sua vida amorosa. Essa pessoa chega aí com total vigor. Mais uma vez, para muitos de vocês, é uma pessoa mais nova que você na idade ou até no pensamento. Se a pessoa for mais velha, ela tem espírito brincalhão, espírito jovem, tá? E essa pessoa vai te ensinar a maneira de amarra de verdade. Isso, gente, acontece com muita rapidez também, tá? Muitos de vocês já estão se comunicando com essa pessoa, tá? Outros já saíram com essa pessoa e outros vão conhecer nos próximos dias aí. Essa pessoa vai te fazer um convite para vocês saírem. E dessa saída em diante, vocês vão acabar tendo relacionamentos, tá? Tem gente que já conhece, outros vão conhecer e outros estão conversando, tá bom? O importante é que a espiritualidade fala que essa pessoa foi enviada para você. Essa pessoa aqui não está na sua vida a passeio. Existe uma lógica, existe uma razão para esse ser humano estar ao seu lado. E vejo que essa pessoa chega para renovar a sua vida, tá? Vocês têm uma conexão muito forte e vai ser um amor realizado para vocês, tá? Essa é uma surpresa que está vindo em sua direção, mas imagina uma coisa rápida. Essa surpresa está vindo mais rápida ainda, tá, gente? É uma pessoa atenciosa ou atencioso, protetor e uma pessoa que vai se dedicar a você. Eita, mas tá bom demais isso. Ah, mas que isso, hein? Demorou a vir, mas quando veio também a espiritualidade trouxe uma pessoa completa para você. Uma pessoa que vai crescer ao seu lado e vai mostrar para você que você pode evoluir totalmente, tá bom, gente? Tiragem bonita. Essa pessoa já te acha uma pessoa especial para quem conhece. Para quem não conhece, quando essa pessoa te vê, vai ficar encantada ou encantada, assim, de uma hora para outra. Por isso, é essa rapidez de acontecer essa situação. Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua realidade, assista o outro motivo, não tem problema nenhum. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. É, gente, segunda palavra premiada é ouros, tá, gente? É, já falei duas. Quem juntar as três palavras premiadas e me mandar no WhatsApp, a primeira pessoa que me mandar vai ganhar cinco respostas. Tem que ter colocado comentário no vídeo e tem que estar seguindo o canal, ok? Simples assim. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá? Se você está achando que sua vida não está legal, as coisas não estão acontecendo, tem aquele pessoalzinho que tenta te prejudicar, é só chamar o Igor aqui que a gente dá um jeito. Papum, entendeu? Salve a espiritualidade, gente. Eu sou quase um ando, um mês com ele. Só protege os meus, hein? Bom, a opção 3 aqui é o diamantezinho verde, é o cristalzinho verde, é essa cor linda. Verde é a vida, verde é a esperança. Bom, preste atenção. Coloque o seu nome na corrente de pai algum aí, tá? Que algum abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo. Traga felicidade, traga amor, traga prosperidade. E eu vou trazer pra você a surpresa que está vindo em sua direção, né? Mentaliza aí pra você ficar ciente. Pra você descobrir que surpresa é essa. Eu estou curioso, hein? Ó, a minha opção é a amarelinha, tá, gente? Vocês pensam que eu não escolho? Não, escolho. Ah, mas agora, solteiro, vou casar, quero casar, hein? Bom, vamos lá? Tem uma surpresa vindo em sua direção. Vou falar tudo pra você agora. Que surpresa é essa? Que revelação é essa que você vai ter? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Ivo Silva. Vamos ver aqui. Pessoalzinho, pessoalzinho. Vamos lá, olha só, gente. Presta atenção. Pra você que escolheu aqui, que surpresa é essa? A surpresa que está vindo... Calma aí. A surpresa que está vindo é o seguinte. Presta atenção. Iniciamos aqui a tiragem com a carta do diabo. Aí você fala isso, a pessoa... Não, calma. Calma que é um diabo bom. Vamos lá. O que que acontece aqui? A carta do diabo aqui, ele vem nos rementendo o seguinte. Está vindo uma surpresa aí. Você deseja muito. Sabe aquela surpresa que você não para de pensar? Aquela vontade que você tem de alguém te procurar? Aquele apego que você tem por alguém? A carta está dizendo isso. De repente, você está querendo que ele encontre um íntimo com alguém? Você tem uma ambição, um desejo louco por uma pessoa? Essa é a grande surpresa que você vai ter. O seu desejo, a sua vontade de estar com alguém, esse desejo que você tem louco por essa pessoa, é um desejo tão forte, tão forte, que você consegue manipular determinadas energias. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte. Fique tranquilo. Não fique angustiada nem angustiada, desejando muito essa pessoa, achando que nada está acontecendo. As coisas estão acontecendo. Você que não está vendo. Essa pessoa tem apego a você também. Essa pessoa vai demonstrar por você também que quer você. Você também não sai da mente dessa pessoa. Só que essa pessoa hoje tem que ter uma compreensão para tirar a confusão da mente dela. Por quê? Essa pessoa aqui precisa tomar algum tipo de decisão, só que você está usando de artimãs, de feitiços, de magia, de orações aí, para poder mexer com essa pessoa. E você, sim, está mexendo com esse ser humano. Pessoal, adapte a sua situação. São várias energias, tá? Mas a maioria das pessoas aqui estão fazendo algum tipo de coisa, puxando alguém. E sim, gente. Você está para conseguir seu objetivo, sim. Você está mexendo com a mente dessa pessoa. Essa pessoa não tem um minuto de sossego longe de você. E logo, logo, essa pessoa vai vir atrás de você. Porque está se sentindo sozinha. Ou sozinho. Ah, Igor, mas essa pessoa tem alguém. Não importa. Mas você pode ter quem for, mas você se sente sozinho também. Então, isso que você está manipulando, está deixando você na mente dessa pessoa, tá? Posso falar para você e garantir para você o seguinte. Esse ser humano aqui, preste atenção. Vocês vão viver momentos felizes. Essa é a surpresa que está vindo para os seus caminhos, tá? Vem aí uma recompensa com alegrias merecidas para vocês. Eu vejo você, ser humano, entrando numa harmonia, tá? Eu vejo surpresas que estão vindo ao caminho de vocês. Porque essa pessoa não tira você da cabeça. Seja lá o que você está fazendo, os seus planos vão dar certo, tá? Fala aqui para você o seguinte. Preste atenção. Haverá uma reconciliação entre você e esse ser humano. Ah, nunca tivemos nada. Reconciliação é você voltar a falar com a pessoa, voltar a ter alguma coisa com a pessoa, entendeu? Voltar a uma amizade, voltar a falar. Isso é uma reconciliação, tá? E isso vai ser feito. Posso garantir para você, uma grande virada está acontecendo nesse exato momento que vai beneficiar você e essa pessoa. Vocês estão muito conectados, tá? Pessoal, rei, rainha de espadas e ar de espadas. Vocês estão muito conectados. Vocês vão ter uma conversa aí, tá? E essa conversa que vai sair, vai ter uma decisão depois que vocês tiverem essa conversa. Vocês vão resolver um mal entendido aí, que pode ter afastado vocês, uma fofoca, alguma intriga, alguma coisa que acabou com esse relacionamento, tá? Para quem tinha um relacionamento, logicamente, vai ser resolvido, tá bom? E isso com rapidez. Vocês vão colocar as cartas na mesa, vocês vão agir com verdades, aonde vocês vão descobrir muitas coisas. E por isso que eu falo. Quem fez amarração, quem fez orações, quem está fazendo simpatias, seja o que você estiver fazendo aí, tá, gente? Haverá uma oportunidade de você ainda ter o amor da sua vida ao seu lado. Ah, Igor, nunca tivemos nada. Vocês vão conversar e vão ter alguma coisa. Se a pessoa está se separando de alguém, adapte a sua situação. Ou faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é esse aí da tela, tá? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, às 19 horas, 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom, pessoal? Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas. Participa aí que vale a pena. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, mas principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? A terceira palavra premiada é espada. Falei as três palavras. Quem juntar as três palavras e me mandar pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas, tá bom? Tem que ser inscrita no canal e tem que ter deixado o comentário no canal, hein? Ouviram o trabalho de Exu? Canal Enigma do Oriente. Tem uma surpresa vindo para a sua direção e eu vou lhe falar tudo através, ó, do meu oráculo. Canal Enigma do Oriente. Compartilha para todo mundo. Diz, ó, estava lá no canal Enigma do Oriente, o canal é bom, o cara fala mesmo, que nem meu amigo Bruno Atanasio falou, o cara acerta tudo. E a gente tem um grau de acerto aí, né? Sigando o Igor, canal Enigma do Oriente, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha, compartilha, tá bom? Bom, opção amarela também, a opção que eu escolhi, né? Estou junto e misturando aí com vocês nessa opção agora. Tem uma surpresa vindo na nossa direção. Vamos ver. Na nossa é porque eu escolhi aqui também, tá, gente? Eita, que eu estou curioso. Vamos ver o que vem para mim, rapaz. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem uma surpresa vindo na nossa direção. Eu quero surpresa também. Quem quer surpresa? Eu quero minhas surpresas. Eu quero, eu quero, eu quero, eu posso, eu permito, eu recebo. Gente, vou ensinar uma coisa para vocês, ó. Toda vez que você quiser uma coisa, você nunca fala que quer que você está mandando aí para o universo uma informação que você não tem. Quando a gente quer, porque a gente não tem, né? Então você vai falar assim agora, ó. Eu permito, eu recebo, eu permito isso na minha vida, eu recebo isso na minha vida, eu aceito isso na minha vida. À medida que você vai jogando isso para o universo, à medida que você vai mandando isso para o universo, você vai permitindo que o universo te dê tudo aquilo que é seu por direito. porque você está vibrando como se você já tivesse. Esse é o grande segredo. Quando a gente vibra no sentido de já ter, o universo dá. Entendeu? Todo mundo que vibra, falta, não tem nada. Pode reparar. Todo mundo que fala, Ah, eu preciso disso, preciso daquilo. Nunca tem. Canal Enigma do Oriente, opção número 4, A Pedrinha Amarela. Que surpresa está vindo na nossa direção. Aí eu falo para vocês, eu escolhi essa também, aí aparece logo a roda da fortuna, eu fico feliz da vida. Então, gente, iniciamos aqui com a roda da fortuna. O que quer dizer a roda da fortuna, Igor? O que é isso? Gente, a espiritualidade está trazendo para a gente a roda. O que é uma roda, gente? A roda traz para a gente uma mudança, traz para a gente uma movimentação, traz para a gente um ciclo novo, traz uma evolução, traz para a gente uma estabilidade, gente. Ou seja, representa uma estabilidade chegando na sua vida, um novo momento. Por quê? Muitas vezes a gente está embaixo, depois a gente está em cima, então fica nessa. E agora, você está iniciando para a gente o momento onde a nossa expansão vai estar no alto. Nós vamos estar com sorte, sorte no relacionamento, sorte no amor, justiça está sendo feita nos nossos caminhos. Então, aqui pede o seguinte, aproveita essa energia maravilhosa que está chegando nas nossas vidas, porque eu escolhi essa também, já falei várias vezes, porque eu estou muito feliz. Então, aproveita isso, usa a inteligência para você poder ter a convicção e a atração, para você atrair tudo aquilo que é seu por direito, já que a espiritualidade quer te dar. Para te falar que o momento é esse, agora você vai ter estabilidade, você vai estar mais atrativo, atrativa, a energia está favorecendo você a conquistar o que você quiser. Amor, dinheiro, saúde. Então, se o universo está me dizendo que eu posso ter tudo que eu quero agora, o que o Igor vai falar? Eu quero agora, entendeu? Eu aceito, aliás, eu quero, eu aceito, eu recebo, agora o que o universo tem para me dar. Então, aqui está falando que o momento é muito bom para a gente ter a nossa estabilidade, seja ela qual for. Se é amor, você vai ter amor, se é dinheiro, você vai ter dinheiro, se é emprego, você vai ter emprego, se é saúde, você vai ter saúde. A carta do carro do lado fala o que, gente? Isso tudo com rapidez. Isso que é mais gostoso. A carta do carro fala de sucesso, fala de rapidez, evolução da situação. Ou seja, isso que eu acabei de falar para você vai acontecer com rapidez. Mudanças positivas chegando. A carta do carro é mais uma carta que fala de mudança positiva. vitória chegando, triunfo, grande êxito. Você, preste atenção, você tem o controle da sua vida. E chegou o momento de você ter tudo aquilo que é seu por direito. Repete comigo, eu aceito, eu permito e eu recebo tudo que o universo tem para me dar. As de paus, fala de início, gente. Inícios na nossa vida, início na sua vida, início na minha, que escolhi, vem aí uma aliança, vem o amor chegando na sua vida, vem o desejo realizado, vem paixão, vem grandes oportunidades. Outra coisa, quem quer engravidar, vai engravidar aí, gente. Pediram para falar, eu falei. A espiritualidade fala, né? A gente consegue escutar, então eu falo. Bom, gente, energia maravilhosa chegando na sua vida, tá? rei de ouros. O rei de ouros fala para a gente de conquista máxima. Vocês repararam como está tudo positivo? Conquista máxima, estabilidade, justiça, mensagem positiva. O rei de ouros fala de mensagem positiva, fala de felicidade entre o casal, harmonia familiar, bons momentos chegando. O imperador, o que falar do imperador? O imperador, gente, está dizendo que você vai ter o equilíbrio que você tanto quer. Você vai conseguir o que você deseja, gente. Preste atenção. Você é o número um. Ninguém mais acima de você. A espiritualidade está dizendo, estou te dando o que você quer. Você vai ter tudo o que você quer. Preste atenção, gente. A espiritualidade é sensacional. Eu fico até meio emocionado porque é muito, muito bom. A espiritualidade está dizendo que vai te dar tudo isso que eu falei. Fala que você é o número um. Você coloca em primeiro. Tenha sabedoria. E você vai crescer muito, muito ainda. Você vai ter tudo que é seu por direito. E mais uma vez, para vocês que querem engravidar, nem gravidez. Nada é impossível para a espiritualidade. A espiritualidade, preste atenção no que eu vou te falar agora. A espiritualidade te acha uma pessoa especial. E você, se acha? Você olha no espelho e pergunta isso para você. Se você é uma pessoa especial ou não. canal Enigma do Oriente, gente. Eu sou Igor Silva. Me emocionei com essa tiragem porque eu realmente escolhi essa opção aqui. E daí já agradeço a espiritualidade. Agradeço ao meu pai algum. Agradeço a todos os guias dessa mesa. E que você faça diferença na sua vida. Gratidão. Agradeço a todos os guias.